Música É junto a banho, cima está, boca cai É junto a banho, cima está, boca cai Tá mais de antiga, novidade de acorde Sucesso já vira, nos vira, tudo de parvessa Tá mais de antiga, novidade de acorde Sucesso já vira, nos vira, tudo de parvessa Amigos como essa antiga, inimigos também Em vez de acomandar, já toma tonta, ele nos vira Amigos como essa antiga, inimigos também Em vez de acomandar, já toma tonta, ele nos vira A nós nunca culpamos o senhor das govinas Espera que a culpa seja um dia tratiga, bobez também Mundo que é, com martirosa, fanificante Espera que o fé, um passo, um passo de cada vez Mundo que é, com martirosa, fanificante Espera que o fé, um passo, um passo de cada vez Mundo que é, com martirosa, fanificante Espera que o fé, um passo, um passo de cada vez Sima está, boca cai Sima está, boca cai Sima está, boca cai Sima está, boca cai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL